Eu fiz uma postagem sobre a carta do Google AdSense, que eu recebi, que chegou pra mim. Chegou, foi no ano passado, em dezembro, nem lembro mais. Eu resolvi fazer hoje porque, como o canal tá sem vídeo sobre aula de moto, me pediram pra falar. E eu vou estar mostrando pra vocês e falar um pouco sobre por que eu só recebi essa carta do Google AdSense. No começo do canal, eu entrei numa coisa chamada Network, vou fazer um breve resumo. Network é nada mais nada menos que uma empresa que lhe adianta o pagamento e depois ele recebe com o YouTube lá. Tipo, ele lhe dá o dinheiro, mais ou menos isso, de uma forma mais. Ele adianta o pagamento dos seus ganhos do YouTube e em troca ele tinha uma porcentagem. Meu contrato acabou ano passado com essa empresa, eu recebia, não era pelo Google AdSense. Como acabou meu contrato, eu voltei a receber pelo Google AdSense. Eu tinha que receber esse código, isso aqui, pra quem sabe, esse papel aqui, é um código que você recebe pra poder liberar os ganhos do AdSense. Se você não colar esse código lá, você não tem como receber. E eu já colei o código, né? Por isso que eu vim só receber agora, né? Depois de muito tempo. É como se eu tivesse iniciado o canal agora, como se fosse meu primeiro pagamento. Só que não é de agora, né? Eu tô no YouTube aí há muito tempo já. Apesar de ter um canal pequeno, mas antes eu não postava vídeo assim como eu posto hoje. Não tenho isso como uma coisa, como um foco, né? O meu foco principal. Agora eu uso uma boa parte do meu tempo aqui pra fazer vídeo aqui pra vocês. Isso aqui pra mim é uma conquista, né? Porque se não fosse por vocês, isso aqui, ó. Isso aqui não seria possível, não. Eu tenho uma meta aí de chegar aos 100 mil inscritos, né? Ou muito mais, né? E eu tô vendo aí pros 100 mil inscritos aí de fazer um tipo de um sorteio, pizza, alguma coisa. Tem gente que faz sorteio pelo Instagram. Existe forma de fazer sorteio aí. Mas eu vou ver isso aqui. Isso é assunto pra outra, outra. Mas eu tô pensando em fazer sorteio de primeiro, segundo e terceiro lugar. Primeiro lugar ganhar um determinado valor. E o segundo, eu tô vendo a possibilidade. Aí isso aí tem que se planejar. Até porque daqui que eu chego a 100 mil inscritos vai demorar bastante. Eu não vou chegar nem tão cedo, né? O canal, ele tem um foco específico de pessoa, de um público específico que é mais biz, né? É um público centralizado em falar sobre biz, né? Não é eu não falo de diversas coisas aqui no canal. E é raro eu tá fazendo vídeo assim pra vocês. Mas hoje eu tirei o dia pra conversar já que não tá tendo como gravar, né? Tá chovendo bastante, não tem como gravar com a moto. Eu trouxe, fiz recentemente, eu comprei o suporte de capacete. Capacete não. Bota na cabeça pra fazer vlog de carro. Porque eu também, Toma, não tô viajando com a moto. Minha moto na sala é um bagaço. Tá precisando de uma troca de filtro que eu vou comprar. Vou trocar aquela carenagem da frente. Eu já encontrei a original. Vou depois fazer um vídeo aqui pro cachorro. Eu já achei a carenagem original no site do Mercado Livre. Já achei da B125 e da B100. Tem gente me perguntando se a carenagem, ela pega. A carenagem da B125 pega na B100. Sendo de mesma cor, né? Sendo que tem uma pequena diferença. Eu perguntei ao fornecedor. Eu disse que tem uma diferença no encaixe lateral. Aquela parte preta, aquela carenagem protetor de perna. Tem uma diferença. Uma pequena diferença. Na minha outra lá que é pirata, eu tive que puxar um pouco mais pra frente. Quebrou um pedaço da presilha. Agora tem que ter cuidado, né? Eu acredito que dá, da B125. Achei na cor da moto, é vermelho maceió. Vermelho maceió. Eu perguntei ao fornecedor da Honda. Ele disse que a cor original dessa moto, da minha moto, que é a B100, em 2014, é vermelho maceió. E também tem a carenagem da B125, do mesmo ano, vermelho maceió. Pimenta, se não me engano, vermelho pimenta é diferente. E eu vou ajeitando aos poucos pra poder fazer a viagem, né, turma? Enfim, é isso que eu queria falar com vocês. Pra não estender muito esse vídeo, a gente fugiu do foco. Mas vai estar aqui, ó. A carta do Google Adicenso. Quem quiser, tiver alguma dúvida sobre isso aqui, pode me perguntar aqui nos comentários. Que eu vou estar respondendo. E sobre o sorteio, eu vou ver direitinho aí como é que eu faço. Como é que funciona, né? Como é que eu vou fazer, né? Bola uma estratégia pra fazer um sorteio de primeiro, segundo e terceiro lugar. Chegando em 100 mil, né? Mas é um aluno de estrada. Vai demorar muito, né? Porque o canal que tem um público específico, ele é mais pra aquele público, né? Eu não abranjo vários temas aqui. Quem quiser... Que eu mando o link da carenagem, como eu falei agora. Eu vou mandar, eu mando. Eu deixo o link aqui embaixo, quem quiser. Quem quiser comprar, certo? Eu resolvi fazer esse vídeo do Google Adicenso aqui, porque tem gente me pedindo. Tem gente me pedindo pra fazer. E eu ia fazer uma live, só que a câmera que eu tô, ela é realmente ruim de imagem pelo celular. Não sei se tem como fazer pelo celular, mas eu tenho webcam, mas ela é muito ruim de imagem. Eu vou fazer um teste. Se der certo, a gente faz uma live. A gente faz uma live aí. Se não, tá comemorando 60 mil. Se não, infelizmente, não vou ter como fazer. Aí eu vou ter que comprar uma câmera pra fazer lives futura. Mas com essa minha câmera, ela não é muito boa, não. Na questão, tanto pela imagem, é o áudio. O áudio pode ser que não fique tão bom. Mas eu não testei ainda, não. Vou testar e vou fazer isso aí pra vocês, certo? Até os próximos vídeos.